Eu vou dar início, então, aqui à nossa 15ª aula e nós vamos falar desse fenômeno que é a nossa transição deste mundo encarnado para o mundo espiritual, o nosso verdadeiro lar. Então, vamos começar falando aqui da causa da morte. A causa da morte está na exaustão dos órgãos, o conceito de morte vigente no meio científico internacional é a ausência da atividade elétrica cerebral, ou seja, o que a ciência entende por morte quando não há atividade cerebral. Então, ao lado de alguns sinais de fácil identificação, a ausência de atividade cerebral determinada pelo eletroencefalograma confirma o diagnóstico de morte física, mesmo que o coração continue em funcionamento à custa de aparelhos específicos. Então, como é que é diagnosticado a morte da pessoa? Através desse eletroencefalograma, quando não há, então, atividade cerebral, aí a ciência já entende como não há mais atividade naquele corpo, a morte física, né? Bezerra de Menezes nos diz que o eletroencefalograma é o processo através do qual podemos assinalar a desencarnação. No entanto, em muitas oportunidades, essa exaustão do corpo físico será precedida por uma deterioração do fluido vital que o animaliza. Isso a gente vai falar bastante hoje à noite. Mas o que é esse primeiro slide aqui para falar para a gente? O que é a morte? A causa da morte? O que é esse desligamento do corpo físico que a gente ocupa enquanto estamos encarnados? Essa roupa física que a gente veste, essa roupa de carne que a gente veste durante a nossa encarnação. E aí, como sempre, o Espiritismo muito ali, muito amparado, caminhando lado a lado com a ciência, né? Sempre nos mostrando que a ciência tem muito a ainda crescer junto com o Espiritismo. Então, aqui Bezerra de Menezes falando do eletroencefalograma, é a fonte de onde podemos saber que houve realmente a morte daquele corpo físico, né? Do corpo físico, né? Nós somos seres imortais. E é interessante isso, porque a gente, há muito tempo atrás, né? Ouvia-se falar muito de catalepsia, olha, acordou depois de tantas horas. E é por isso que em muitas culturas existe o velório de 24 horas, de 48 horas. Por quê? Porque havia uma normalidade, acontecia com uma certa frequência, da pessoa entrar em estado de catalepsia e depois ela acordar, né? Hoje, com a nossa ciência, isso já não ocorre mais, porque pra testar a morte do corpo físico, é visto se há ainda alguma atividade cerebral, tá? Então, hoje não há necessidade de ter esse temor aí, né? De estar num estado de catalepsia e acordar depois, porque a ciência já nos fala com toda certeza se há ou não a morte realmente, né? E é interessante sempre esse lado do espiritismo de andar com a ciência e nos mostrar, olha, vocês precisam estudar. Estudar a ciência, andar do lado da ciência e isso é incrível pra nós, né? Porque o espírita tende a ser muito determinado em procurar respostas, né? E isso é muito importante pro nosso crescimento. Então, vamos pro próximo aqui. A morte dos seres orgânicos pode ocorrer de duas formas. O empobrecimento do tônus vital iria desarticular as células do veículo físico, surgindo daí a doença e posteriormente a morte. Seria o processo observado com mais frequência nas mortes naturais. Então, ó, aquela energia vital, o tônus vital, né? Vai enfraquecendo, desarticula as células do corpo e aí surge a doença, né? Posteriormente a morte. Isso é um processo natural. Agora, e a destruição direta do veículo físico sem desintegração prévia do fluido vital, observados nas mortes trágicas, como acidente, homicídio, suicídio. Então, não há essa preparação, esse tempo que aquele fluido vai acabando, né? Aquele fluido vital vai acabando pouco a pouco. Não, é trágico, é um corte severo, né? Naquela linha de vida, né? Naquele fluido vital. Então, isso são as mortes trágicas. Então, morte dos seres orgânicos pode ocorrer de duas formas, morte natural e mortes trágicas. Então, como que funciona esse mecanismo da morte, então? A morte nos seres orgânicos. Então, a morte natural. Então, vai se acabando o fluido vital, aquele corpo físico vai se exaurindo, né? E aí, depois, há um desligamento do espírito. Nas mortes trágicas, há uma destruição abrupta do corpo físico e aí há o desligamento do espírito, ok? Então, no primeiro caso, o corpo enfermo não está em condições de participar da renovação do fluido vital adulterado. O que completaria o circuito de forças enfermiças. Ou seja, o corpo já está enfermo, né? Está doente e não está em condições de fazer uma renovação do fluido vital, já adulterado, já fraco, né? E que completa o circuito das forças enfermiças. Ou seja, você está doente, você não tem força de se revitalizar, né? Para poder ter forças de combater essa doença. E aí, volta a doença ficando mais forte até que há o desligamento desse corpo físico. No segundo caso, a morte alcançaria os órgãos impregnados de fluidos vitais sadios. Ou seja, o corpo está bom, o fluido vital está sadio, está tudo certinho. O que poderia criar dificuldades na readaptação do desencarnante à sua nova vida. Já que o fluido vital é exclusivo dos encarnados, né? Nessa eventualidade, que é morte extrágica, né? Aquele corte abrupto na vida terrena, no encarne, né? Sabemos que o sofrimento que acompanha o desencarnante é diretamente proporcional à culpabilidade da vítima naquele acidente. Qual o índice de culpa seu naquilo que aconteceu para que você desencarnasse de forma tão abrupta. Nos casos em que o espírito não foi responsável, consciente ou inconsciente pelo seu desencarne, o fluido vital restante sofreria uma queima rápida. O que liberaria o espírito dessas energias impróprias para a vida espiritual. Porque o fluido vital, ele é para ser usado aqui, né? Na vida encarnada. Então, para a vida nossa espiritual fora do corpo físico, não há necessidade dele. Então, ele sofre uma queima rápida. Agora, nos casos de suicídio, direto ou indireto, as faixas de fluido vital estariam aderidas ao corpo espiritual do desencarnante, gerando dificuldades na sua readaptação à vida na erraticidade. E como seria, então, essas dificuldades? São dificuldades diversas, tá? O próprio ser, né? O próprio irmão que fez isso com ele, que causou isso a ele próprio, né? Acaba tendo essa culpa tão grande que o pesa sobre ele, né? Então, ele mesmo já tem esse peso sobre ele, porque ele sabe que não está correto o que ele fez. Além disso, ele tem fluido vital. E esse fluido vital vai dificultar a readaptação dele na erraticidade, no mundo espiritual. E aí, acontecem diversas coisas. Eles ficam em sofrimento, ficam revivendo aquele momento do desencarno, aquela dor. Eles sentem essa dor, a fome e tudo mais. Coisas que não deveriam sentir, pois não tem mais o corpo físico, né? Então, acaba passando aí por diversas dificuldades ao entrar no mundo espiritual. Então, o que sucede com a alma no instante da morte do corpo físico? Olha que pergunta interessante. Certo? Olha que pergunta muito interessante. No instante da morte ou desencarnação, O espírito volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, a gente volta para casa. Por quê? Porque aqui não é a nossa casa. Estamos temporariamente encarnados. Não somos seres terrenos, encarnados, vivendo aí experiências no mundo espiritual. É o contrário. Nós somos seres espirituais do mundo espiritual, vivendo uma experiência encarnada. Vivendo uma de nossas experiências no mundo encarnado. Você pega a literatura espírita e fala assim, olha, a nossa encarnação é como se fosse um dia na eternidade de nossas vidas, né? Na erraticidade de onde a gente passa tantas vezes, né? E reencarna e reencarna. E nesse eu imortal, né? Nesse percurso do eu imortal, esta encarnação é apenas um dia dentro dessa imortalidade. E isso é interessante, porque a gente olhando nesse aspecto, olhando dessa distância para a linha gigantesca de vida que a gente tem imortal, a gente olha para os nossos problemas de agora e fala assim, nossa, olha só, daqui mais à frente um pouquinho eu vou olhar para isso e vou achar que é uma coisa que eu estava me descabelando tanto e que é tão pequena perante toda a minha imortalidade, meu ser imortal que eu sou, né? Isso é importante para a gente rever os nossos conceitos, rever o que a gente tem como item de valor para nós, né? Então, o espírito volta para o mundo dos espíritos. A individualidade do desencarnado é preservada graças a seu perispírito, mantém os traços característicos de si mesmo, aprendendo a se relacionar com outros desencarnados. Então, tá, desencarnei, vira uma energia que volta para o todo universal, onde se mistura com o todo e perde sua individualidade? Não, de jeito nenhum. A partir do momento que temos aquele ser individualizado, nos tornamos esse ser individualizado na nossa escala evolutiva, nós não voltamos, não retroagimos, tá? Nós vamos ter essa individualidade sempre. Eu vou ser sempre eu. Eu estou, Márcia, nessa reencarnação, mas o eu, o eu imortal, ele vai ter várias encarnações, mas nunca deixando de ser esse espírito único que eu sou, certo? Então, eu vou manter esses traços característicos. Mas, Márcia, se eu for reencarnar várias vezes, que traços característicos eu vou ter? Isso é interessante. Por quê? Porque quando a gente retorna para o mundo espiritual, a gente passa bastante tempo ainda mantendo essas características dessa última encarnação. E aí, com o tempo, eu posso tomar a forma que eu bem quiser. Olha, teve uma encarnação que eu gostei muito e eu gosto de aparentar daquela forma. Não gosto, gosto só de deixar esse espírito luminoso que eu sou e só isso, sem características humanas. Vai de cada um, com o tempo, aprendendo a tudo que precisa aprender. E quanto mais evoluído, quanto mais você evolui, mais você se dispõe, se desveste dessas características deste planeta aqui. Porque a gente ainda vai encarnar muitos planetas ainda bem mais evoluídos. Com a morte, como a morte é um fenômeno natural, a pessoa, em geral, guarda a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ele fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, eu vou para lá. Você já viu assim, por que todos os povos têm mais ou menos a mesma ideia do pós-vida? O paraíso ou o local ruim? De acordo com o quê? É sempre de acordo com as atitudes dele mesmo. Então, você vê diversas culturas, diversas religiões, diversos dogmas e seitas que têm aí esse mesmo núcleo de pensamento. O quê? O pós-vida é um lugar bom para quem foi bom, um lugar ruim para... Isso é uma sementinha que vem com nós depois de tantas encarnações. A gente entender, né? Uma daquelas sementinhas que ficam no nosso ser que vai florescendo e, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo melhor. E aqui, quanto mais pura for, melhor compreenderá que tudo que está aqui, material, encarnado, é futilidade. Coisas que acontecem no seu dia a dia. Ah, olha, desencarne e fica apegado à casa, apegado ao carro que vai ficar. O que eles vão fazer com a minha casa? O que eles vão fazer com o meu carro? Ah, o que eles vão fazer com a minha coleção de sapatos? Com a minha coleção disso, coleção daquilo? E aí, quanto mais você vai evoluindo, você entende melhor que isso são só coisas que não vai te ajudar em nada na sua bagagem espiritual. E como que é, então, a separação da alma do corpo na desencarnação? Quero mostrar para vocês, lembrar para vocês que a gente teve uma aula que a gente falou, então, de como que é o processo reencarnatório, né? Do perispírito se ligando molécula a molécula no corpo físico. Então, a separação entre a alma e o corpo não é, em geral, dolorosa. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte, toma disso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar ao termo do seu exílio. Importante considerar que, sendo a morte um fenômeno biológico natural, ocorrendo a falência geral do sistema, a alma se liberta do corpo. Nós não costumamos, né, normalmente, pensar que aqui, na verdade, é um exílio, realmente, né? Não é a nossa casa, não é o local onde vamos viver a eternidade. Estamos aqui, temporariamente, exilados e presos nesse corpo físico para viver experiências que vão nos ajudar na nossa evolução, no caminho da nossa evolução. Então, eu estou aqui, neste momento, neste corpo exilado, neste colégio interno, né, vamos dizer assim, e eu venho em todas as aulas, estudo, converso com meus amigos nessa escola, né, aprendo com muitos professores, né, e muitos professores nos ensinam aí de modo doce, mas muitos de modo mais agressivo, né, a dor nos ensina de forma mais dolorosa, mas o amor e a caridade nos ensinam de forma mais tênue, mas estamos nessa escola. e a hora que a gente se desliga do corpo físico, quanto menos você é apegado, é materialista, é ligado às coisas da carne, mais rápido você vai entender que você se libertou, é uma liberdade, e não que você perdeu, olha, eu perdi minha vida, eu perdi meu corpo físico, não, você se libertou, porque terminou aquele exílio que você está passando, que é esse momento em que estamos encarnados. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria, depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe, o princípio vital que animava os órgãos do corpo, não mais encontrando um elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito para quem este carente de vida se torna inútil, deixa, como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Então, vamos lá, tenho meu corpo físico, meu perispírito, meu espírito, meu fluido vital, né, a colinha ali que liga tudo. Então, meu fluido vital que era ali a energia que anima o meu corpo físico, né, e aí o meu corpo físico se deteriora, acaba, vai ficando fraquinho, né, já viu o carro velho? A gente vai usando, usando o carro, olha, usa, 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 chega uma hora que ele já está ruimzão, não consegue mais andar, né, vai se decompondo mesmo. Então, a gente usou esse veículo aqui por muito tempo, ele vai se decompondo como tudo, né, que está na matéria, e aí, o espírito, que já não tem, então, o fluido vital, ele não consegue, não precisa mais desse corpo, esse corpo se torna inútil para ele. Então, ele deixa, como quem deixa uma casa em ruínas. O fenômeno da desencarnação é o oposto ao da encarnação. Assim, quando o espírito tende a encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe, que o atrai por força irresistível desde o momento da concepção. Sobre a influência do princípio vito, a material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, de onde pode dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraíza, de certa maneira, nesse germe, aonde, é como uma planta na terra. Então, o perispírito se ligou molécula a molécula, naquele corpo físico, então, está tudo coladinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Beleza. E como que funciona, então, a hora que há esse desligamento? Então, no efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, se efetuara, se efetuara, sobre a influência do princípio vital do germe, cessa. Então, não tem mais aquele fluido vital, desde que esse princípio deixa de atuar em consequência da desorganização do corpo, ou seja, o corpo está se deteriorando, mantida, que era por uma força atuante, tal, a união se desfaz. Então, peraí, estava lá o espírito, o perispírito, ligadinho no corpo, com essa energia que estava ali mantendo essa ligação, e essa energia acaba. Então, logo que essa força deixa de atuar, lá então, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a sua liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que determina a partida do espírito. Dessa forma, durante a reencarnação, o espírito se acha preso pelo corpo, pelo seu envoltório semimaterial, que é o perispírito. A morte é uma destruição do corpo somente, e não desse outro invólucro, então, não do perispírito. Que do corpo se separa quando cessa nessa vida orgânica. Então, quando a gente desencarna, quando se desliga do corpo físico, o perispírito não fica ali, ele vai conosco. O que não desliga ali sai o nosso espírito, o nosso perispírito, porque aquele corpo já não serve mais para a nossa causa, para o que a gente precisa. Então, como que funciona essa separação da alma, do espírito, do corpo na morte natural? Se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou por doença, o desprendimento opera-se gradualmente, ou seja, aos poucos, para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos os pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase sempre se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo é a última batida do coração. de quem que ele está falando aqui? Primeiro, de uma morte natural, resultante de perda da extinção das forças vitais por velhice ou por doença, porque por doença também, aos poucos, por mais que a pessoa seja jovem, seja nova, a doença vai aos poucos preparando essa pessoa para esse desprendimento. Então, o desprendimento opera-se gradualmente, e aí chega um momento que o espírito já nem mais está lá, o corpo ainda tem um pouco ainda de órgãos funcionando, mas o espírito mesmo já se desligou. Nessa contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando feliz por tê-lo deixado. olha que coisa maravilhosa, de quem que ele está falando aqui? Pessoas, olha lá, lá em cima, cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, então, não são materialistas, entende, já tem um grau evolutivo para entender que as coisas aqui da terra, os bens materiais, as coisas que ele está deixando para trás não tem valor nenhum na sua vida espiritual. Então, ele já tem essa evolução, para ele é mais natural esse desligamento. E aí, em certos casos, ele já recupera a sua lucidez já no mundo espiritual, consegue acompanhar até o seu corpo se desligando aos poucos, se indo aos poucos, então, ele consegue ser uma testemunha consciente da extinção da vida. E ele fica triste por ver o corpo dele ali se desligando, não, ele fica feliz porque ele tem uma evolução suficiente para entender que aquilo é uma libertação. Para esse, a perturbação é quase nula ou antes, não passa de um ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. nessa situação o homem deixa a vida sem o perceber, é uma lâmpada que se apaga por falta de olho, olha como é leve, como é tranquilo, como é calmo tudo isso, sem muito tempo de perturbação, sem muito tempo daquele, daquela, diferente daquelas, daqueles desencarnes onde há um tempo maior de perturbação, onde a pessoa não entende o que está acontecendo, e ela fica se apegando aos bens materiais, não quer deixar nada para trás, é totalmente diferente disso. E como que é, então, a separação da alma? Voltou? Voltou. A morte súbita pode ou não estar associada a um ato de violência. são mortes violentas, homicídios, torturas, suicídios, desastres, calamidades naturais ou provocadas pelo homem. Tais mortes, o desencarnante, tais mortes provocam ao desencarnante sofrimento que varia ao infinito, ou seja, há uma variedade muito grande, infinitas variedades de intensidade, de formas, de intensidade e de vários modos. A morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas, nenhuma desagregação inicial há começado previamente e a separação do perispírito. A vida orgânica em plena exuberância de força é subitamente aniquilada. Nessas condições, o desprendimento só começa depois da morte. e não pode completar-se rapidamente. Então, o que acontece? O corpo está bem, tem fluido vital o suficiente para muitos anos, está tudo certinho e há aí um corte abrupto da existência aqui na Terra. Então, o espírito não tem aquele tempo que ele teve aqui que a gente conversou nas mortes naturais. Um tempo para ir se adaptando e ir se desligando aos poucos. foi um corte abrupto mesmo nessa linha de vida. E aí, o espírito que está ali não teve tempo de se desligar a molécula, molécula daquele corpo físico. E aí, ele só desencarna após a morte mesmo do corpo físico. E aí, há todo um leque de formas e de coisas que podem acontecer com esse espírito de tipos de sofrimento. Então, o espírito sente e pensa e acredita está vivo, prolongando-se essa ilusão até que compreenda seu estado. Este estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado. E isso, a gente vê, assim, muita coisa nas revistas espíritas de Kardec. A gente vê muita coisa na literatura espírita sobre isso. Mas, o mais, assim, surpreendente é que, ainda hoje, nas reuniões mediúnicas, ainda há muitos espíritos que se apresentam na reunião mediúnica com a certeza absoluta de que ele ainda está entre os vivos e ele acredita que ele está e ele respira e ele sente e ele tem todas as sensações e ele está nisso há muitos anos. Já aconteceu, já presenciei aí, numa reunião espírita, um espírito que estava desde 1970 e nessa, de achar que estava ainda entre os encarnados e brigando pela fazenda dele, que a fazenda era dele, que não ia deixar ninguém lá, e que não ia deixar as pessoas em paz, porque eles estavam tomando a fazenda dele, né? E ele está nisso, olha quanto tempo, né? Então, esse tempo que ele leva para poder se desligar dessas ideias materialistas depende de cada um, pode ficar anos e anos e décadas, né? Quando também pode ser um pouco mais leve, dependendo da evolução, dependendo de como foi, esse desligamento do corpo físico, suicidas tendem a ter um sofrimento muito grande, né? Ele sente a dor, ele sente a aflição que ele estava, e se você pegar ali na própria codificação, né? As psicografias de espíritos suicidas, quase sempre eles falando que eles fizeram aquilo para acabar com a dor que ele estava e essa dor ficou ainda maior, mil vezes maior, né? E ele fala que, ele entende que ele não devia ter feito isso porque agora ele sofre muito mais, né? E por quanto tempo ele vai sofrer? Aí não tem como a gente ter uma coisa exata para dizer sobre isso, mas é realmente um sofrimento muito longo, né? O espírito colhido de improviso fica como aturdido, sente, pensa lá, que está vivo, isso eu acho que estava ali no outro slide, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica, é o que eu falei, apresenta-se sentindo frio, sentindo fome, a gente viu, leu aquele livro do Novo Solar e a gente via ele desesperadamente querendo água e aí ele toma aquela água enlamassada, né? E sente fome, sente frio, né? E não são sensações que é para o corpo espiritual, né? Ele sente aquilo ainda impregnado nele, né? Porque ele ainda não se adaptou ainda ao mundo espiritual, né? Fica aturdido, prolonga-se essa ilusão dele e ele fica aí sentindo isso muito tempo, né? Há, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que varia segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, situação pouco dura, porque já possui em si como que um destremblente antecipado, cujo a morte mais súbita não faz senão apressar. Então, olha, um espírito aí mais evoluído, né? Já tem aí uma caminhada mais evoluída que nós. E esse espírito tão evoluído, tão conhecedor aí do mundo espiritual, mesmo que ele se pegue aí numa situação em que ele seja assassinado violentamente ou tenha acontecido algum acidente que não foi por culpa dele e ele desencarna, essa situação se torna mais rápida, né? Ele consegue entender que a morte aconteceu e consegue seguir em frente mais rapidamente, né? Agora, há outros para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. é uma situação essa muito frequente até nos casos de morte comum que nada tendo de penosa para espíritos adiantados se torna horrível para os atrasados. No suicida, principalmente, excede a toda expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. sofrimentos cruciantes. Olha como é difícil, né? Como é triste passar por uma situação dessa. Então, é um misto de várias sensações e coisas ruins que esse espírito passa, né? Porque, realmente, ele foi o causador desse corte abrupto na vida terrena dele na encarnação. podemos evitar o sofrimento? Olha que pergunta legal. O estado do espírito por ocasião da morte pode, sim, ser resumido. Tanto maior o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito, a presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. para o espírito desmaterializado de consciência pura, a morte a qual é um sono breve, isento de agonia, cujo despertar é suavíssimo. Olha só, que interessante, isso daqui me lembra Violetas na Janela, né? Quem lê o livro vê que ela já tinha conhecimento espírita, os pais aqui encarnados mandando vibrações positivas para ela, orações, né? Sabendo lidar com esse momento, né? De separação breve, porque logo todos estão juntos novamente, e ela vai e acorda de forma mais calma, mais tranquila, dorme mais um pouco, acorda mais um pouco e vai indo aos poucos se adaptando ao mundo espiritual, né? Agora, para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências, domine as paixões, necessário se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como para identificar-se como a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo a vida terrena, não basta crer, mas compreender. Olha só, o foco, então, quando você coloca o foco na sua vida imortal, na sua vida real, que é a sua vida espiritual, você começa a ver que se você focar nessa encarnação que você está em bens materiais, em quanto eu posso ganhar, em quanto eu posso juntar, em quanto eu posso ter de luxo, de viagens, de não sei o que, disso e daquilo, se o seu foco foi esse, olha o tamanho do desperdício que você está tendo nessa encarnação. Por quê? Porque quando você começa a entender que todo o valor da vida está no espiritual, no seu lado espiritual, você começa a trabalhar encarnado para a sua evolução. você começa a juntar, sim, riquezas, mas riquezas espirituais. Você começa, sim, buscar essas riquezas para ter um conforto espiritual. E aí você começa a enxergar tudo isso que você está querendo juntar, tudo isso que você está reclamando de não ter, que não é só o juntar o material, mas é o reclamar por não ter isso, por não ter aquilo, por não ter uma casa maior, por não ter um carro melhor, por não ter isso, por não ter aquilo. Então, esse reclamar também, vamos pôr aqui, tudo isso você olha e fala assim, para quê? O que vai te evoluir espiritualmente? O que você está colocando na sua bagagem espiritual para levar para a sua vida imortal? Para a sua vida espiritual. O que você está levando na sua bagagem? Então, hoje, eu quero que vocês pensem nessa bagagem espiritual e tenta ver o que você já colocou nela. E aí você não é colocar, olha, eu já fiz muita caridade na minha vida, olha, eu já ajudei muita gente na minha vida. Não, isso daí é o que todo mundo tem que fazer mesmo. Isso daí é parte do seu trabalho. É como, eu acho até que é uma responsabilidade de cada um ter que fazer isso. Mas o que você aprendeu? Você aprendeu a ser paciente com as pessoas, se colocar no lugar do outro, fazer uma oração sincera pelas pessoas? Como é que você está tratando seus familiares, seus filhos, seus pais? Como é que você está tratando as pessoas à sua volta? Tudo isso é bagagem. O que você aprendeu? O que você cresceu espiritualmente? Isso é bagagem. Agora, o carro que você comprou, a casa que você conseguiu comprar, as viagens que você fez, nada disso você vai conseguir levar. Então, como podemos evitar esse sofrimento do desligamento do corpo físico no momento do nosso desligamento, do nosso desencarne? Então, a gente tem que trabalhar durante a nossa encarnação, na nossa purificação, repreender as nossas más tendências, porque a gente é muito bom para apontar as más tendências alheias, né? Mas, quando é para apontar a nossa, a gente já... Eu não, imagina, sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa calma, sou uma pessoa que sempre ajuda o próximo, sou isso, sou aquilo, né? E guarda ali, escondidinho, debaixo do tapete, tudo o que eu não sou, né? Olha lá, treino para a morte. Nossa, Marcia, o que é isso? Treino para a morte? Como é que eu vou fazer isso? Lembro de novo vocês que tem que dar uma olhadinha lá no vídeo que eu coloquei, muito interessante, mas vamos fazer, então, um treino para a morte. Comece com a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. É lógico que eu teria que falar isso, né? É lógico que eu teria que falar, olha o meu prato de cada dia, renovação dos meus costumes, mas eu não consigo ser vegetariana, não vem falar de vegetarianismo para mim, mulher, que eu não quero saber disso. Não é, não gostei, não quero. Mas, amiga e amigo, caro irmão, precisamos fazer... você não precisa de carne todo dia, sabe? Vai mudando os seus hábitos aos poucos. Não precisa ser vegetariana essa encarnação, se bem que seria muito bom, né? Mas não. Então, olha, eu gosto muito que as pessoas vêm e falam assim, Marcia, eu comecei fazendo a segunda sem carne. E aí, depois eu comecei e falei, ah, já que eu estou fazendo a segunda sem carne, eu vou fazer a quarta, que é o dia que eu vou no centro. E aí, já tem dois dias na semana que a pessoa está fazendo. Ah, mas eu comecei na sexta também no centro, então agora eu também não como carne na segunda, na quarta e na sexta. Está ótimo, maravilhoso. Já é uma grande evolução. Aí, abraça isso para a vida e vamos que vamos. Né? Tem uma parte com o Emmanuel, acho que é o Emmanuel que fala, não sei se é o André Luiz, acho que é o Emmanuel, depois eu vou colocar no grupo para vocês, que ele fala que quando o momento do desencarne, quando a gente tem o cemitério de vísceras no nosso estômago, isso causa uma perturbação muito grande durante a transição do mundo físico para o mundo espiritual, né? E o segundo aqui, abandone os excitantes, álcool, né? Largamente ingerido, abusos de fumo, de narcóticos, drogas, né? Tem gente viciada também em medicamentos, em tudo que faz mal para o seu corpo físico, está fazendo mal para o seu espírito também, né? Preserve seu equilíbrio emocional nos assuntos de sexo, é para não fazer? Imagina, é para ter equilíbrio, para ter equilíbrio, né? Não adie doações, exerça caridade material, faça o bem que puder, não deixa para depois, vai lá no seu guarda-roupa, separa, fala para os seus vizinhos, pega, põe no carro, leva, sabe? Olha, eu participo de um centro espírita, como é que eu participo de um centro espírita? E não perguntei ainda quais são as atividades de caridade que esse centro faz? Como é que eu posso ajudar nelas? Como é que eu posso participar delas? É parte de mim ter que fazer isso, seja no centro espírita, seja, olha, eu estou indo estudar no centro espírita, mas estou ali ajudando o pessoal da igreja católica, da igreja evangélica, de outras igrejas a fazer o bem, a trabalhar no bem, é isso que importa, não importa onde você está, o que você está fazendo, não importa é fazer, né? Então, procura saber o que o centro está fazendo, quais são as atividades, como que pode ajudar, como que pode fazer, mas olha, eu não estou em condições financeiras de exercer a minha caridade material, como é que eu posso fazer? Olha, você é capaz de fazer uma caridade material sim, bora lá no centro o dia que a gente estiver montando cesta básica, bora lá o dia que a gente estiver entregando, organizando fila, fazer, pô, na mão na massa para fazer a caridade seguir e crescer e ajudar cada vez mais pessoas, né? Tenha seus documentos todos em ordem, tá? É, deixa tudo certinho aí sempre, a gente nunca sabe quando que está programado, né? Quando que está lá no meu planejamento reencarnatório, que eu tenho que voltar para casa? Ame sua família com moderação, tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio, nada demais, em excesso, nada em excesso, é bom, né? siga os preceitos de uma fé religiosa, por quê? Olha, se eu fosse parar para falar só nessa frasezinha agora, a gente ficaria mais aqui uma hora ou duas, que eu falar os benefícios psicológicos e físicos na saúde da pessoa que tem uma fé realmente religiosa, seja qual for a religião, sabe? Toda religião para o bem, todas as religiões aí que abraçam o bem como meta, isso é maravilhoso, sorria sempre, seja útil sempre, aquele bom dia para todo mundo, sorria sim, todo mundo tem problema, todo mundo passa por, olha, a gente está num planeta de expiação e prova, gente, não tem como você ter todos os dias mais que felizes do mundo, não dá, todo mundo está passando por problemas, por expiações e provas, por que você se acha no direito de maltratar o outro porque você está mal humorado com o que aconteceu com você? Qual o direito que você tem de fazer isso? De enviar essa flecha de energia negativa para o outro? Né? Então, se é para espalhar, que espalhe sorriso, que espalhe energia boa, positiva, sabe? Já conheci pessoas incríveis que chegam com sorriso e enviam uma energia positiva que você sente de longe, de longe você sente energia positiva da pessoa e a hora que ela senta para conversar com você, ela fala, estou com problema disso, problema daquilo, vai dar tudo certo, eu vou fazer, vai acontecer e tal, estou com problema mesmo, mas eu tenho fé que as coisas vão melhorar, vai dar certo, e ela está com os problemas até maiores que o nosso e está ali sorrindo e ajudando e sendo útil para todo mundo, né? E isso é importantíssimo para nós, né? Olha lá, acabou! é isso, gente, olha, não deixem de ver o vídeo, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar para mim, já faz tempo que ninguém manda dúvida para mim, estou achando vocês muito quietinho, tá bom? Manda que eu gosto de responder, o que eu não sei, mando para o Dr. Willi, ele me ajuda, e a gente vai junto, e aí é bom que eu até aprendo também, certo? Para o nosso centro, queria agradecer, mês passado, todas as doações que chegaram, foram extremamente úteis, a gente pegou toda a nossa listagem de famílias cadastradas, a gente sempre busca nos outros grupos de Bauru, dessa família, já foi atendida por outros grupos, graças a Deus, a gente está com muito, mas muito grupo fazendo caridade, né? Muito, muito grupo fazendo caridade, graças a Deus, então a nossa lista diminuiu um pouquinho, né? Mas todo dia chega alguém novo pedindo uma ajuda, pedindo um apoio nosso, e a gente fica muito feliz quando a gente pode ajudar. Então, como que a gente pode ajudar? qualquer tipo de alimento, em qualquer quantidade, mas olha, eu tenho farinha de trigo, eu tenho macarrão, eu tenho pacotinho de sal, não importa a quantidade, tudo ajuda, tudo é bem-vindo, tá? Ah, mas eu quero dar uma cesta completa, tem cesta de 40 reais nos mercados de Bauru, tem cestas maiores, quando eu pego uma cesta menor, eu junto com as coisas que a outra pessoa trouxe a granel, separadinho, faço uma coisa ali maiorzinha, entrego para a família que tem mais crianças, eu tenho alguns cadastros que é só os dois idosos, né? Só o marido e a mulher, já idosinho, precisa de ajuda. Frauda geriátrica, frauda infantil, tá? A gente recebe, a frauda geriátrica, assim, 90% é pedindo tamanho G e GG, as infantis, geralmente, é no tamanho G, roupas de bebês, né? Para as mães que estão grávidas, a gente tenta separar ali um kit, entregar quando elas nos pedem, e toda sexta-feira, o nosso grupo, né? Amor Universal, para lá, enche o carro de marmita e faz uma rota por Bauru, entregando marmita para moradores de rua. Marcia, eu quero participar, como é que eu faço? Me chama lá, a gente combina, olha, eu quero levar um bolo, você não está levando marmita, eu vou levar um bolo. Ah, você está levando marmita, eu vou levar um suco, um refrigerante, um doce, alguma coisa. Tudo é bem-vindo, tudo é bem-vindo. Essa semana, a gente vai tentar também, junto com as marmitas, levar roupas no carro, porque, de algumas semanas para cá, a gente tem visto eles pedindo roupas, sapato, tênis, essas coisas, a gente vai tentar levar na medida do possível para ajudar. Ó, Divino, obrigada, Silvana. Gente, obrigada, gente, que gostoso estar aqui com vocês, gostoso a gente conversar. Eu acho que dessa forma aqui, mostrando os slides, ficou melhor. O que vocês acham? Acho que dá para a gente até gravar melhor o que foi dito. Né, esses slides eu vou pôr no grupo para vocês, tá bom? E quem precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, quiser me passar alguma coisa, a gente está junto lá no grupo, só falar lá ou no grupo ou no particular, para mim, eu estou sempre à disposição. Que Jesus ilumine essa semana para todos nós, que seja uma semana onde consigamos enxergar todas as formas, todas as oportunidades de fazer o bem e consigamos abraçar essas oportunidades em fazer o bem para todos à nossa volta, né? É isso que é importante, a gente conseguir enxergar essas oportunidades de fazer o bem a todos que estão à nossa volta. Então, não percam as oportunidades de amor que Deus nos dá, nos fazendo, nos dando oportunidades de ser instrumentos do seu amor na Terra. Então, fica todos com Deus, que Deus ilumine, que o Mestre Jesus caminhe junto a todos nós por toda essa semana e até semana que vem, pessoal. Beijo!